Olá, tudo bem? Quero desejar a você uma grande felicidade, parabéns por estar terminando essa pós-graduação, finalizando essa etapa e dando início a uma nova etapa que é na sua carreira de esteta, biomédica esteta, farmacêutica esteta, enfermeira esteta. Então, que isso seja assim, que seja o início de uma nova fase na sua vida. Desejo muita sorte e eu costumo falar que sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Então, eu acho que tem tudo a ver. Uma vez eu vi isso e achei muito legal e tem a ver realmente com o que é a vida, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, que sorte que você teve, né? E nada mais foi de você ter aproveitado uma oportunidade e estar preparado para essa oportunidade. Então, hoje você está saindo dessa pós preparado para as novas oportunidades. Então, eu espero que você aproveite muito bem todas as oportunidades que vierem, né? O seu encontro, que você esteja realmente preparado para as vagas, para abrir sua clínica, para assumir responsabilidades em outras clínicas, franquias, enfim, né? Para explorar o universo da estética que tem aberto na sua cidade, na sua região e em diversas outras. Então, é muito prazeroso para mim estar gravando esse vídeo e dando, né? Essa mensagem de boa sorte para vocês neste momento. Eu gostei de deixar com vocês quatro conselhos, né? Posso não dizer se são conselhos ou dicas, né? São quatro coisinhas que eu falaria até que se fosse para minha filha. Então, primeiro, vocês... Então, em primeiro lugar, seja você mesmo, né? Aproveite todo esse conhecimento para colocar em prática. Acredite nisso. Você já está preparado. Você é o melhor. Onde quer que você vai atuar? Já vá sabendo que você é o melhor. Primeiro que você é filho da puga. Então, você não poderia ser diferente. Você é bom. Você carrega os meus ensinamentos. Você carrega a minha filosofia. Você carrega a minha marca com você. Sim, porque você acreditou em mim. Você acreditou na minha pós-graduação. Você acreditou na minha equipe. Você acreditou, né? Nos meus professores. Você acreditou em tudo que nós ensinamos aí. E o que eu ensinei nada mais nada é do que realmente o que você precisa para você ter sucesso, para você ser um profissional diferenciado. Então, em primeiro lugar, seja você mesmo. Acredite em você. Você já tem a melhor semente dentro de você. Só tem que deixar tratar, regar e deixar florar que você vai ter os melhores frutos. Tenha certeza disso. E com certeza, né? Os professores levaram até você a minha metodologia. E você aprendeu tudo que eu gostaria que você realmente aprendesse nesta pós. E se foi pouco, se foi muito, eu tenho certeza que foi o suficiente para você ser um bom profissional. E um profissional de destaque. Com certeza. O segundo conselho que eu gostaria de te deixar é que tenha ética. Muita ética. Porque só com profissionais éticos que a gente vai fazer uma classe forte. Então, não dê ouvido para as fofoca, para as conversas, para os whatsapp, para os facebook, para as coisas. Sabe? Não se envolva em confusão, se envolva em discussões. Seja ético. Eu quero que nossos alunos, né? Os filhos da Puga, assim como uma vez uma aluna, né? E a filha de uma professora comentou, né? Num evento. Até essa professora talvez estará aí com vocês. Que vocês, filhos da Puga, sejam filhos éticos, decentes e que semeem a bondade, né? A união e não a discórdia. É isso que eu espero de vocês. Muita ética mesmo. Terceiro conselho é tenham fé. Fé em até naquilo que não existe. A gente precisa ter fé. Muita fé. Porque é com fé que a gente vai alcançar muito mais coisas do que nós já alcançamos até agora. E eu tenho muita fé. Tenho fé de que nossa classe vai estar muito maior do que já está. Que nossas conquistas serão ainda melhores do que já foram até agora. Então, tenham muita fé. É difícil, às vezes, a gente quer desistir, a gente quer xingar, a gente quer brigar, a gente quer, né? Poxa, a gente é humano. A gente não é santo. Eu também, né? Tenho meus momentos. Mas não percam a fé. Não percam a fé no que vocês acreditaram um dia. Não percam a fé quando as coisas estiverem difíceis, né? Se abre tua clínica, tá com dívida, tá com contas. Precisa com dívida, tá com contas. Precisa, né? Fazer alguma coisa diferente. Não tem cliente. Cliente tá difícil. O que eu vou fazer? Pare, respire, pense e tenha fé de que as coisas vão melhorar. Mas faça, né? Tenha uma fé em ação. Faça por isso, né? Então, eu costumo dizer que a gente fica com fé, fé, fé e de repente a gente fica parado esperando as coisas que além do céu. Também não é assim, né? Eu tenho muita fé, mas eu vou atrás de tudo aquilo que eu acredito. Vou atrás, trabalho, regaço as mangas. Eu assim, não tem tempo ruim pra mim, não tem se é de noite, se é de manhã, se é de madrugada, o que for. O que eu precisar fazer, eu tô ali fazendo com muita fé, mas faço. Então, além da fé, tem ação, atitude. O quarto conselho é que nunca pare de estudar. Nossa área é uma área de eterno estudo, né? Estude, coloque em ação o que você estudou, coloque em prática, mas continue sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre buscando o melhor pra você. Porque senão, você vai ficar atrasado. E só come poeira aquele que não estuda, aquele que não se atualiza, aquele que para no tempo. Nós não paramos no tempo. A biomedicina estética não parou no tempo. Assim como as outras profissões, farmácia, enfermagem, também não pararam no tempo. Nós estamos caminhando. Mais depressa, mais devagar. O que importa a velocidade? Se o que a gente busca é qualidade. E se o que a gente busca é sedimentação da nossa classe. Nós conquistamos muitas coisas. Nós crescemos demais. E o que nós precisamos agora é consolidar, é sedimentar. E pra isso, leva-se tempo. Precisa de pessoas com garra, com fibra. Pessoas que resistem. Pessoas que tenham resiliência. Pessoas que são firmes e fortes. E é isso que eu espero de vocês. Meus alunos, filhos da pulga. Meus filhos, né? E que estão seguindo a minha metodologia. Estão seguindo tudo aquilo que foi ensinado aí pra vocês. E confiam no meu trabalho. Confiam na minha equipe. Confiam na minha escola. Confiam nos meus docentes. Então, eu só posso dizer pra vocês que estudar, se aprimorar. Buscar o melhor é sempre importante. É sempre necessário. Eu digo que meu maior concorrente, sabe qual é? Não é um farmacêutico que começou a atuar na estética. Nem um enfermeiro que vai atuar na estética. Nem os outros milhões de biométricos que estão atuando na estética. Muito menos o médico dermatologista. Não são meus concorrentes. Meu concorrente sou eu mesma. Eu sou minha maior concorrente. Eu quero ser cada vez melhor que eu. Eu quero estar cada vez melhor do que eu estou. Amanhã eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Eu quero estar cada vez melhor do que eu estou. Amanhã eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Amanhã eu quero alcançar novos sonhos daqueles diferentes, daqueles que eu alcancei hoje. Eu quero aprimorar o que eu aprendi hoje. Quero buscar coisas novas. Enfim, eu quero competir comigo mesma. Não quero ser melhor do que ninguém. Além do que ser melhor do que eu mesma. Então, aproveite o tempo que vocês têm livre para estudarem, para serem melhores, para ser autonomia no que vocês desejam. Espero encontrá-lo nos congressos, nos simpósios, em novos cursos do NEPUGA, nas novas pós-graduações que eu estou trazendo. Nas novas áreas, novos caminhos para a nossa classe de biomedicina e demais profissionais da saúde, farmacêuticos, enfermeiros. Enfim, espero vê-los com a gente, comigo, com a minha equipe, com os nossos professores. Juntos, em vários outros momentos. Temos agora a pós de anti-aging, que é para todos os profissionais da saúde. Temos o curso em Miami, que é a imersão em cadáver fresco. Que você vai ver tudo, tudo de fios, toxina e preenchimento no cadáver. Então, é uma grande oportunidade se você quer se tornar um profissional diferenciado. Tenho agora, né, agora, tenho os cursos, sempre tive, né, de toxina básico, toxina avançado, fios avançado, preenchimento, curso de redução de medidas, de emagrecimento, entre inúmeros outros cursos que nós estamos lançando. Curso na área de leis e terapia, enfim. O universo de cursos para vocês aqui no NEPUGA. Lógico, você pode aprender onde você quiser. Mas meu conselho, ainda, nessa parte de estudo, de atualizações, é que siga sempre a escola que você escolheu. Nós temos uma metodologia, nós somos fiéis à nossa metodologia. A gente considera que não basta você aprender, você tem que aprender o que é útil para você usar no seu dia a dia. E eu fiz questão de trazer essa realidade para o NEPUGA. No NEPUGA, a gente ensina o que você vai realmente usar, o que você realmente vai pôr em prática. Então, é tudo aplicável. A gente não vai perder tempo com coisa, com mimimi, nananã, só para encher linguiça e você não aprender nada. Não, pelo contrário. Você vai realmente ter aquilo que você precisa para o seu dia a dia. Então, o meu método é esse. Ensinar o que é válido, o que você põe em prática, o que você vai realmente usar e ter sucesso. Outras coisas, eu prefiro não ensinar, porque vai só ocupar a tua cabeça e você não vai ganhar nada com isso. Nem cliente, nem dinheiro, nem fama, nem nada. Então, vamos focar. E a gente trabalha sempre no foco disso. O que é bom para a sua profissão. Então, é uma forma de estar, de orientá-los em relação a isso. De te orientar em relação a isso. Então, para finalizar, para não ficar muito grande o meu vídeo, quero agradecer a você e a todos os presentes, por estarem no Nepuga, por confiarem em mim, por confiarem na minha escola, confiarem na minha metodologia, nos professores que estiveram aí e que façam um grande proveito de tudo que vocês tiveram aí e que façam um grande proveito de tudo que vocês aprenderam. Eu gosto sempre de falar o seguinte, vocês lembram do primeiro dia de aula que vocês estiveram aí nessa sala e se depararam aí com inúmeros desconhecidos, né? Novas terminologias, novas técnicas, novos nomes, tudo novo. Será que hoje você está saindo do mesmo jeito que você entrou? Reflete sobre isso. Será que hoje você está saindo sem saber nada, da mesma forma como você entrou? O que a pós fez com você? Porque a sua resposta é o meu objetivo. O meu objetivo é transformar a vida das pessoas. E a pós, eu tenho certeza que transformou a tua vida de alguma forma. Então, agradeço novamente, sinto se houve aí alguns empecilhos durante o caminho, mas fez parte e só no terreno e numa área de grande adversidade que a gente tem os grandes líderes e os melhores soldados, né? As pessoas mais fortes, mais resistentes. Então, eu acho que qualquer empecilho que houve durante a pós, qualquer coisa não muito legal, serviu de aprendizagem pra vocês também e com certeza pra vocês serem ainda mais fortes do que já são. Então, agradeço a todos. Vocês são vencedores. Terminaram a pós, chegaram ao fim. São diferentes de muitos que começaram e não conseguiram. Quero fazer um brinde a todos vocês. Tchim, tchim. Sucesso na carreira de vocês. E nos encontramos na sociedade, nos encontramos no NEPUGA, nos encontramos nos congressos, enfim. Tchim, tchim. Saúde. E até os próximos cursos, com certeza. Tchim, tchim. Tchim, tchim.